Ao invés de lona, um teatro. É no Basileu França que a diversão se apresenta no Festival Internacional de Circo. O circo dentro desse espaço é chamar o público para adentrar nesse espaço e assistir um espetáculo grandioso. A abertura é com o espetáculo Cartolagem. Uma emoção para os artistas formados ou ainda em formação no retorno ao palco. Muita emoção de voltar a ver o público, de trazer tudo que a gente treinou e preparou durante a pandemia, né? Porque tem bastante coisas trabalhadas e é uma coisa bem espetacular. É como se fosse a primeira vez, depois de muito tempo, que a gente vai finalmente poder mostrar nossa arte para as pessoas de perto. É muito emocionante. O festival é de graça e tem espetáculos e oficinas de quinta a domingo. Uma opção para quem não vai viajar no feriado. Todos os dias, às oito da noite, a gente tem um espetáculo para toda a família. E às cinco da tarde, geralmente, tem um espetáculo um pouco mais infantil. E a gente tem, na sexta-feira, às cinco da tarde, a gente tem uma programação online. Nós temos malabarismo, equilibrismo, contorcionismo comigo. E todos os nossos colegas fazem coisas incríveis, cada um com a sua habilidade diferente. Isso que é o mais legal do circo.